Sua mãe não pode ser a mesma, menina. Por quê? Você é desequilibrada. Diga de novo. Você não é normal, né? Neurótico. Você é neurótico. Neurotistênico. Você é neurótico. Diga de novo. Você é anormal. Você tem que fazer a psiquiatria, não. Você tem que ir para o psiquiatra. Sério?